Canal Forró do Norte, com Andresson Cardoso. 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 Meu pai me deu dinheiro pra pagar a faculdade E eu vai ter Mamãe me deu um carro no meu aniversário E eu capotei Eu arranjo meu namorado, ela é mais bonita do que eu E quando a gente vai no choro, gasta tudo que é meu Foda! Ela! O que? Ela me pisa, me xinga, me arranha, me deixa com sede Mas eu gosto dela Vou me casar Oh! Meu tempo Com minha namorada Meu pai já me falou Que vai me expulsar de casa Eu fico todo dia Com a minha namorada Meu pai já me falou Jogue não! Bora, galera! Fá! 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 Chega! Meu pai me deu dinheiro pra pagar a faculdade Que eu me aparentemente Que eu gasto Meu pai me deu um carro no meu Eu arranjo meu namorado, ela é mais bonita do que eu Eu! 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 Quando a gente vai no choro, gasta tudo que é meu Ela me pisa, me xinga, me arranha, me deixa cruzado Mas eu gosto dela, vou me casar Eu me mudou Com a minha namorada, meu pai já me falou Que vai me expulsar de casa Eu vivo todo dia, com a minha namorada Meu pai já me falou, isso é com o arroz, meu irmão Quebra tudo! Vai, Duda! Mais um sucesso! Ele só quer ser um cara, mas todo mundo tá sabendo Que ele é o barriga branca Não adianta disfarçar Quem será? Ele só quer ser um cara, mas todo mundo tá sabendo Que ele é o barriga Não adianta disfarçar Que chamo ele pra curtir Ah, ah, não vou Que chamo ele pra jogar Ah, ah, não dá Que chamo ele pra beber Ah, ah, vou ver Como a gente chama, ele chama pra correr Ah, 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 ah Quem mande tu é tua mulher Ah, 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 ah Nega não, ente não Quem mande tu é tua mulher Ah, 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 ah Nega não, ente não Quem mande tu é tua mulher Ah, 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 ah Nega não, ente não Quem mande tu é tua mulher Ah, 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 ah Nega não, ente não Quem mande tu é tua mulher Ele só quer ser o cara, mas todo mundo tá sabendo E ele é o barriga branca, não adianta disfarçar Ele só quer ser o cara, mas todo mundo tá sabendo E ele é o barriga branca, não adianta disfarçar Vou ele pra continuar, chamo ele pra jogar, não dá Eu chamo ele pra beber, não vou ver Quando a tia na chama, ele só vai dar gosto Que não tu é uma mulher, vai, é, é Nega não, mente não, quem manda tu é uma mulher, é, é, é Nega não, mente não, quem manda tu é uma mulher, vai lá É, 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 é Nega não, mente não, quem manda tu é uma mulher, é, é, é Nega não, mente não, quem manda tu é uma mulher Forró Ideão Forró Ideão Moa Moçada Para que já é sensação E treme algum dia e vai descendo até o chão Não, não, tá na sampona As meninas vão fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação, a nova dança do ideal Treme algum dia e vai descendo até o chão Nego na batera E todo mundo vai fazer descendo, vai Vai, minha vez Desce bajo, chão, chão Desce até o chão Cho, 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 chão Barbeato, barbeato Paça idealate Moiuse, Gel é sensação, a nova dança do ideal Treme algum dia e vai descendo até o chão As meninas vão fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação, chão, chão, chão E treme algum dia e vai descendo até o chão Bora, minha batera, vai! Como o fundo vai fazer a dança desce, desce Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Bada de um som Bada, 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 bada E chora que a mãozinha tá acima E bada, 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 bada Tudo demais, forró ideal A raquisa é sensação, a nova dança de ideal E treme algum dia e vai descendo até o chão Tantando pra na safona, cantando pra reta As meninas vão fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação, a nova dança de ideal E treme algum dia e vai descendo até o chão Bora, minha batera, mexe, mexe O fundo vai fazer Vai, galera, vai! Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Vai até o chão Chão, 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 chão Prepara, vai, vai, chão Chão, 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 chão Quem tá solteiro dá um grito E pra nós, se nós, adiante, as nove anos e derramo É o chão, é o chão, é o chão Considerado, respeitado e coelho É o chão, é o chão Pra nós, se nós, adiante, as nove anos e derramo É o chão, é o chão, é o chão Chão, chão, chão Chega a bolsinha pra cima e vai Vai, 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 vai Só para a rainha, só para a rainha Em nome de ótica, seja para a planta aqui Quando chega na balada, coloca o pessoal Pela sopa que ele usa, a grossura do cordão Pessoal, se nem vai rasgar, sempre com muita partura Com escorrendo e com a másperfeita misturida Pela sopa que ele usa, o chão É o chão, é o chão, é o chão É o chão, é o chão É o chão, é o chão, é a ostentação E não tem problema, as novinhas se com a planta na rir E pra nós, se nós, adiante, as novinhas e derramo É o chão, é o chão, é o chão, é o chão Considerado, respeitado, recolhendo que se metem E pra nós, se nós, adiante, as novinhas e derramo É o chão, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão Considerado, respeitado, recolhendo que se metem E quando chega na manada Chama logo a atenção Pela sopa que ele usa, a grossura do chão Deixa os pés mais rasgar Sempre com muita fartura No escorrer de burra Mas perfeita mistura e vagabundo E pra nós, se nós, adiante, as novinhas e derramo É o chão, é o chão, é o chão, é o chão Considerado, respeitado, recolhendo que se metem E pra nós, se nós, adiante, as novinhas e derramo É o chão, é o chão, é o chão Consideradas, respeitadas, e colhendo que se metem É o chão, é o chão, é o chão, é o chão Chama, 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 chama Atenção, galera, chame a mãozinha pra cima E vou, 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 vou Tremolou, vem no... Tremolou, vem no cirígido balançar Eu gosto da negra, nada Eu gosto da negra, samba Roda que o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço, vai lá e pra cá Vai, negra Tremolou, vem no cirígido Tremolou, vem no cirígido balançar Olha que eu gosto da negra, nada Eu também gosto da negra, samba Roda que o pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço, vai lá e pra cá E bora, se bora, se bora, se bora, se bora galera Chanta a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Ô fogo quente de Manaus Quem gostou da negra, gritou, 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 gritou É hora da esfrega, gritou, 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 gritou Eu tava no deserto do sarrar Veja o que aconteceu Não tão pela areia me esperava A lâmpada do cheio apareceu Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Vai, me vai, me vai Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Epa, sem aparecer Você tem três desejos O que você quer? Quero ficar rico Quero ficar rico Quero ficar rico Eu quero ficar rico Quero ficar rico Quero ficar rico Quero ficar rico Você tem mais dois desejos Quero mulher Quero mulher Eu quero mulher Quero mulher Quero mulher Quero mulher Eu quero mulher Eu quero mulher Estou apenas Eu estou chegando Dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Me dá uma pegadinha Vai esfregando, vai esfregando Eu estava no deserto do Saara Eu estava no deserto do Saara Veja o que ia acontecer Olhando então, aquela areia não esperava A lâmpada longeira apareceu assim, ó Dá uma pegadinha, dá uma pegadinha Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Me dá uma pegadinha, me dá uma pegadinha Epa, que se reapareceu Você tem três desejos E o que você quer? Quero ficar rico 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 Você tem mais dois desejos Quero mulher Quero mulher Que vocês querem? Quero mulher Quero mulher Quero mulher Visto apenas um desejo Estrela, vai! Dá uma cegadinha, dá uma cegadinha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E dá uma cegadinha, dá uma cegadinha E dá uma cegadinha Agora rocha comigo, vem! Me dá uma cegadinha, me dá uma cegadinha Vai, 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 vai Estregou, estregou Atenção moçada Senhoras e senhores Eu vou apresentar a nova dupla sertaneja do ideal Dandazinho e Jorgezinho Dandazinho e Jorgezinho Quem não bebe, 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 bebe Eu gosto de cerveja, quer se apegar Sai daqui, voce, 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 voce E vejo a galera beijando E vejo a galera beijando Ficando, pegando, pegando, querendo se pegar Do outro lado vejo a galera bebendo Na boca do lírio, querendo se pegar É liberado beber, querendo beber, querendo beber É liberado, beijar, voce, voce, voce Mas aqui dentro pode tudo, só não pode se apegar Quem não beija, bebe, 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 bebe Quer se apegar Sai daqui, voce, voce, voce Que lá fora, fora Quem não beija, bebe Quem não bebe, beija, beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui, voce, voce, voce Que lá fora, fora A festa começou Tá tudo animado Ninguém tá parado Escuta o peso do meu som Que envolve a moçada O forró ideal É o outro dia Olhe pro lado e vejo a galera beijando Tá só beijando Querendo se pegar Pro outro lado e vejo a galera bebendo Na boca do lírio Querendo se pegar Olhe pro lado e vejo a galera beijando Tá só beijando Querendo se pegar Pro outro lado e vejo a galera beijando Tá bom, tá do lírio Querendo se pegar Tá liberado beber, beijo Tá liberado, beijar, voce Mas aqui dentro pode tudo, só não pode se apegar E quem não beija, beijo Quem não bebe, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui, voce Que lá fora, fora Quem não beija, bebe Quem não bebe, beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui, voce Voce, voce Que lá fora, fora Vem, 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 vem Sim, vai Porra, sai E esteja preparado que hoje a barra vai cegar Pobar muita gatinhas, a razão é tão distante Sou do meu paredão, esta puta pra bombar Mas sou do ideal pra galera agitar E a mulher anda dançando de vela chão E a meninada revolta E este sou que contagia todo mundo Toda quarta-feira, boteca ideal, todo mundo tá lá Vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem Vem, vem, vem Falou sobre o dia, mexeu, batuou Vem, 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 vem com tudo, vem, 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 vem com tudo Vai no saboninho, mexe no fora maninha Desce devagar Vai descer numa noite Descer numa noite Descer numa noite Só me vai Vai no subido, vai no subido, mamãe Agora vem com Halloonowatchada Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Para o saboninho, mexe no cantinho Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Bora bom Esteja preparado que hoje a barra vai ser grande Vai rolar muita gatinha, as orações estão distantes Solta o meu paledão, esta boca pra bombar O evento da galera lá, gente vai E a mulherada do seu monte de velho E a mulherada leva a luta de mão E esses são que contagiam todo mundo Vem, vem, vem com tudo 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 Desce manhinha, desce manhinha Bora rodinha, desce no vai Lá desce no meu Desce, vai, gostosa Vai subindo mamãe, subindo mamãe Agora só as gostosas vão descer Desce no mamãe, desce no mamãe Desce no mamãe, desce no mamãe Vai subindo mamãe, subindo mamãe Vem, 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 vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Balança o budinho, mexendo o beijinho Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem com tudo Vem, vem, vem Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Toma o joelho, o mundo pra cima Toma o joelho, pra dentro da mão E vem dançar com você Pra dentro da mão, pra dentro da mão E vem dançar com você Remez, remez, dois, remez, dois, dois, dois Remez, remez, dois, remez, dois, dois Remez, remez, dois, remez, dois Roda, mexe o bumbu, mexe o bumbu, mexe o bumbu E vem dançar com você Remez, remez, dois, três Da dentro da mão, pra dentro da mão Vem dançar com você Sem go Erônico de casveja para Flávia Grafica a onda agora, Wagner Ó, vai, Lea Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, dança Remexe, remexe, dança Olha, mexe o bumbum Mexe o bumbum E vem dançar você Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vem, bem facinho, bem facinho Mão no joelho Um pra cima, mão no joelho Agora vai Pra dentro, pra fora Pra dentro E vem dançar você Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra dentro E vem dançar você Pra dentro, pra fora E vai pra dentro, pra fora E vai dançar você Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Pra dentro, pra dentro Vem dançar o clube Pega o black E vai dançar você Llega Pega o black, traz o chamber Abra o blue e E a mulherada tá na lança Com um copo na mão Dançando aquele arroz Bebendo a situação Já que eu cantei ela A saída tão de pé Tá muito com a segurança A mulherada tá na lança Com uma machada Já que eu tô bem, ó Arrançando tudo Eu já capotei ela A saída tão de pé Tá muito complicado segurar Pega o pé, traz o chute, abre o cu e o leio Toma A mulherada tá bebendo Faz o chute, traz o chute, abre o cu e o leio Toma A mulherada tá bebendo Toma, 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 toma Toma, toma, toma na boquinha Toma, toma, toma na boquinha Toma, 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 toma na safari Toma, toma, toma na safari E a mulherada tá na lança Com um copo na mão Dançando aquele arroz, arroz, arroz Já que eu cantei ela A saída tão de pé Tá muito complicado segurar essa luta A mulherada tá na lança Com um copo na mão Dançando aquele arroz, arroz Eu já capotei ela A saída tão de pé Tá muito complicado segurar Pega o pé, traz o chute, abre o cu e o leio Toma A mulherada tá bebendo A mulherada tá bebendo Toma, 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 toma na boquinha Toma, toma, toma Toma, 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 toma Pega o pé, traz o touro, abre o ruro e levanta Mente pra mim Olha dentro dos meus olhos E me lendo com as mentiras Só pra me agradar Deus, eu tô com medo E ainda pensei em quando vai se lutar Diz que todo dia, agora, agora É seu primeiro pensamento Quando você, que será eu Diz que esse cara é presente Diz que ele ia virar e vai ser O amor da sua vida E aí Eu vou 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 Tente pra mim, é o que eu gosto Eu tô com você, mas eu te adoro Menina, eu ainda sei, que beija ser carente Vem, é desse jeito que eu te provo como é tu A todas as mulheres apaixonadas do Brasil, forró ideal! Oh, 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 apaixonada! Olha dentro dos meus olhos e me conta uma mentira só pra me agradar Me fala, Deus, eu tô comigo e ainda percebi quanto vai se mudar E se todo dia quando agora eu sou o primeiro que eu sou, pendo pode ser que seja eu Menina, eu penso em dar em você, ainda vai ser, ser O amor da sua vida é eu Eu congresso em duro, peito, 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 peito... Você me ilude, mas eu te adoro Menina, ainda sente Me pinge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Tente pra mim, é o que eu gosto Tanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina, ainda sente Me pinge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Tente pra mim, é o que eu gosto Tanto mais você me ilude, mas eu te adoro Menina, ainda sente Me pinge ser carente E é desse jeito que eu te confoco Fico na espera Tudo bem Só falta você O que tem inimigo e o que tem devagar Na vontade louca de te encontrar Te matar de prazer E não fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo E tudo existe outra mulher A vida e a vida Hoje em dia Se o Flávio te gosta, ele me apareceu Vou me ver, felicidade em duas horas Mata a saudade sem três da manhã Hoje eu vou te amar Também Vou se ver, eu tô na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Me venha Felicidade em duas horas Mata a saudade sem três da manhã Hoje eu vou te amar Hoje me venha Eu não sou de ninguém Só que não é de ninguém Vou me soltar, você quer ouvir Eu não sou de ninguém Eu não quero Tem férias pro meu coração Sete dias na semana Sete festas pra curtir Sete vantos na mesa Sete noites sem dor Sete namoradas Sete mil no bolso Sete carros na garagem Sete amigos novos Meu coração criou asas De voar e voar e voar Tô livre da tristeza E a felicidade me encontrou Tô levando a vida livre do amor Vou lembrou da vida livre do amor Porque não é de ninguém Vou me soltar, você quer ouvir Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Eu também, eu também Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Tem várias no meu coração Sete dias da semana, sete festas, festas Sete bocas pra beijar, sete noites cedo Sete valoradas, sete rio no rosto Sete cargos na garagem, sete amigos rosto Meu coração abriu asas e voou, voou, voou Vô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vô levando a vida livre do amor Vô levando a vida livre do amor Chegando pra cima, quero ver todo mundo cantando Vê! 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 Jogando pra cima, jogando pra cima Todo mundo jogando pra cima Sou na farinheiro Vem aí Agora é minha vez Sou na farinheiro Ele sempre foi além Foi o primeiro da lei E deu campo nacional Ao portão prego O cabaré do Val Era cliente especial Papai era um rei Olha que o rei raparigueiro Só que ele se aposentou Seu rei lá meu lhe deixou Eu nem ouvi Olha que eu sou o seu herdeiro Quando passa as gatas E a fama tá na milha E a fama tá na milha Botou na rede E é gol Raparigueiro O rei chegou E aí Sou raparigueiro Papai se aposentou Olha que agora é minha vez Sou raparigueiro Sou raparigueiro 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 Rapapai se aposentou Olha que cão Chegando mais uma Joga pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tira, tira, tira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Sou raparigueiro Pensa pincada Era minha ex Vou pegar mais uma vez Era minha ex Vou pegar mais uma vez E depois que eu pegar Ela me eu vou querer pegar Pega tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Pega tudo Ela tá na peça me olhando E a amiga dela também me molhou Uma tá me banheirando Se a outra é meu ex-amor Se eu pegar ela eu faço logo 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 Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez A versão do ideal, a versão do tatá Ela é minha ex, pode ficar mais uma vez Ela é minha ex, DJ, DJ E depois que eu peguei ela Vou pegar tudo, vou pegar tudo, vou pegar tudo Vou pegar tudo, vou pegar tudo, vou pegar tudo Joga pra cima, não é com mais uma, não é gol E joga a bolsinha pra cima E carro rebaixado, o som de claridade Só não vi a top dança no meu paredão Vindo o ideal, você não vira no playboy Sinto o estancadão no posto, joga a voz Se tu não aguenta, desliga e curte o meu sol Se tu não aguenta, desliga e curte o meu sol Se tu não aguenta, desliga e curte o meu sol As equipes aqui presentes, pode gritar, vai! E pede, 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 pede pra sair E vamos dançar Vamos dançar Vem das ondas no mar Vamos dançar Vamos dançar Olha o nome assim Olha o nome assim Pra lá e pra lá Olha o nome assim Olha o nome assim É pra só e ouvir, né? Para que agarra meu amor Agarra meu amor Agarra meu amor Agarra meu amor Agora a gente errou, no junho Perseguidor ideal Eu sou a sua amor 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 Eu sou a sua boy Eu sou a sua amor Olha que eu sei lá, olha que vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Chegando no seu site, Renatinho Santiago, grupo de abenço Interesseira Por que não dá valor? Por que não dá valor? O homem que te quer Não quero sem mais o que te levou pra cama Eu quero sem amor e te fazer mulher Mas você só me ame, se ferras Não está de carão E que demais vale зах Você fazerão do seu coração Interesseira Olha só pensa em dinheiro Interesseira Ordinária Olha só pensa em dinheiro Essa é a vida Olha me diz aí novinha O que você vai querer? Eu tô tomando tudo Pra se me viver Tá querendo o que novinha? Tá querendo o que? Quero fazer a morte O dia vai receber Aí novinha O que você vai querer? Eu tô tomando tudo Pra se me viver Tá querendo o que? Tá querendo o que? Quero fazer a morte O dia vai ser bom Me diz aí Tô tomando tudo Eu tô tomando tudo Aonde? Aonde? Versão ideal Versão ideal Não pode ter ciúme Pois aqui é tudo a briga O lance é o lance Tão louco daqui da briga Pra ter pra todo mundo Ninguém se desespera Se não é o que eu quero Eu vou passar a minha Agora me diz aí novinha O que você vai querer? Tô tomando tudo Pra se me viver Tá querendo o que? Novinha Tá querendo o que? Caramba, você tá bom A novinha Marca não é você Me diz aí novinha O que você vai querer? As novinhas Tá querendo o que? Tá querendo o que? Tá querendo o que, malrinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor, quero te amanhecer Anonimiza aí, malrinha, alguém pode ter Um pouquinho de Gê, vamos do Júlio Tá querendo o que, malrinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor, que eu já vencê, mano É pra topar tudo, eu tô doideira, eu tô doideira Avisa atrás, malrinha, que hoje tem bagateira Tá com isso, é lá do jeito que a gente quer Tá todo mundo bem, tem rolido de mulher Não pode ter ciúme, pois aqui é toda vida Um lance, um lance, um lance, pronto, vou daqui da briga Vai ter pra todo mundo, ninguém se desespera Se não der o que eu quero, eu vou passar na guerra Ora, me diz aí, malrinha, o que você vai querer? Tô topando tudo, pronto, tá se deprindo Tá querendo o que, malrinha? Tá querendo o que? Quero fazer amor, que eu já vencê Me diz aí, malrinha, o que você vai querer? Tô topando tudo, pronto, pra se deprindo Tá querendo o que, malrinha? Tá querendo o que? Tô topando tudo, pronto, 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 pronto Chega aí barão, bora DJ Vamos embora papai, negão Eu disse chegou o barão, chegou o barão O patrão do patrão, chegou o barão, chegou o barão O DJ da osadia, o chefe da curtição Eu disse chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe, o patrão do patrão Chegou o barão, chegou o barão O DJ da osadia, o cheque da curtição Sucesso chato da chinela, na pegada do forró ideal Meu sabo Beiru, tá com fé ou tá com febre papai? Vamos embora meu irmão Chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe, o patrão do patrão Chegou o barão, chegou o barão O DJ da osadia, o ideal é diz Eu disse chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe, o patrão do patrão Chegou o barão, chegou o barão O DJ da osadia, o cheque da curtição Só carro turbinado, cruzeiro e avião Cabem de frente ao bar Chegou o barão Só tem festa top, só forrozão Tá na rádio e no jornal Chegou o barão Passagem no caribe, só curtição Leva as crianças pra Disney Chegou o barão O cara é respeitado, ninguém derruba não Por isso eu digo assim Chegou o barão 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 O DJ da osadia, o cheque da curtição Chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe, o patrão do patrão Chegou o barão, chegou o barão Eu disse, chegou o barão, chegou o barão O chefe só presta assim, sem sair na porrada Chegou o barão, chegou o barão O DJ dá Chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe, o patrão, o patrão Chegou o barão, chegou o barão Quem tá na pera é o negão Chegou o barão, chegou o barão O chefe do chefe Chegou o barão, chegou o barão O DJ dá ousadia, o cheque dá curtição Só carro turbinado, brusselho e avião Chegou o barão, só tem festa top Só forrozão, tá na rádio e no jornal Chegou o barão, passa as férias no Caribe Só curtição, leva as crianças pra Disney Chegou o barão, o cara é respeitado Chegou o barão, ninguém derruba não Polícia de caça barca Chegou o barão, chegou o barão Chegou o barão O chefe do chefe, o patrão, o patrão Chegou o barão, chegou o barão Equipe rasta dinheiro, é de cem, mano É de cem, pra farir Eu disse, chegou, é sem conto Sem conto O chefe do chefe Equipe Idealete na área Pegou! Danati, danati, danará Parou, porra ideal! Parabéns, irmão! Parou, porra, Júlio! Tamo junto, papai! Parou, porra ideal! Ei, 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 ei! Parou, Neto! Tamo junto, papai! É nóis! Porra ideal! Bora dar isso pra cor, nenhum! Essa me pode cantar comigo, vai! Porra ideal! Parei meu carro no sítio Peguei meu celular Joguei no carro dela Me veia lá que deu Mas eu já tô nos nossos dela Fazendo a... Pra nós Fazendo a... Fazendo a... Gente, eu imaginei Ela não se dá um hotel Eu tô feliz Eu tô legal Mas tá botando alguém Pra alegria ser geral Ser geral Ser geral E aí? Parei meu carro no sinal Ela me deu bola Vou arranjar o jeito De falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela entendeu Mas eu já tô nos nossos dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Ela não se dá um hotel Olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Ela não se dá um hotel Dia de sol, dia de sol, dia de sol Tem que ser natural E tem que ser feito do começo ao final Eu andava à toa Eu sou nunca bem ligado Contido o ideal Pra ninguém ficar parado Eu tô feliz Eu tô legal Eu tô feliz Eu tô legal Do jeito que eu imaginei Na doce, 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 que eu imaginei No meu coração Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Ei, você meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Você brincou com fogo, agora vai se queimar Sobou da minha cara, agora eu vou me vingar Vai pagar muito caro, tudo que você me fez Vou logo avisando, chegou a sua vez Eu vou sair com tua amiga Eu vou pegar a tua irmã Desde eu vou postar na internet Aquele vídeo não é fazendo amor, fazendo amor Eu vou sair com tua amiga Eu vou pegar a tua irmã Desde eu vou postar no Facebook Aquele vídeo não é fazendo amor, fazendo amor Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Ei, você meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Você brincou com fogo, agora vai se queimar Sobou da minha cara, agora eu vou me vingar Vai pagar muito caro, tudo que você me fez Vou logo avisando, chegou a sua vez Eu vou sair com tua irmã Desde eu vou postar na internet Aquele vídeo não é fazendo amor, fazendo amor Eu vou sair com tua amiga Eu vou pegar a tua irmã Desde eu vou postar no Facebook Aquele vídeo não é fazendo amor, fazendo amor Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Meu coração não bate, só a banha Por causa de você vou tirar o pé da lama e dar um like Não vou parar de beber só por você Que é uma nutriente Não vou parar de curtir e divertir Você tá sufocando a gente Fora a banda! O relacionamento não é isso Vivendo preso a alguém Sem tempo pra respirar Você precisa de mais confiança Quando eu saio você já fica querendo julgar O relacionamento não é isso Vivendo preso a alguém Sem tempo pra respirar Você precisa de mais confiança Quando eu saio você já fica querendo julgar Meus amigos você implica Procura brigar Já pensavam dessa palhaçada Agora eu vou dizer lá pra sua cara Não vou parar de beber só por você Que é uma nutriente Não vou parar de curtir e divertir Você tá sufocando a gente Não vou parar de beber só por você Que ama e compreendor Não vou parar de curtir e divertir Você tá sufocando a gente Você tá sufocando a gente Um relacionamento não é isso Vivendo preso a gente Se tem tempo pra respirar Você precisa de mais confiança Se tem tempo pra respirar você precisa de mais confiança Não vou parar de curtir e divertir Não vou parar de curtir e divertir Você tá sufocando a gente Não vou parar de curtir e divertir Ah, eu não tô valendo nada Toma minha carinha da praia Nossa, se você acabar me matando Quem sabe que eu não quero ver meu Do comigo, dona moçada Ah, você Nossa, se você acabar me matando Você não vai dizer Quando hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma festa com ela na balada Essa menina tudo é rico Eu saio de casa Mas tua vida lá tá É testida e rebolada Eu saio da minha frente De sair curtinha Sorriso e desenho Pra me provocar Bora, moçada Vou esperar minha mulher Querer ir no banheiro Se eu te solteiro Não vai Desconfiar Desconfiar Eu devia ter vindo pra batata Custa cedo Não tinha medo De lá em casa a gente ia Nossa, quem sabe que eu não quero ouvir Custa cedo Custa cedo Ah, vai Diz como a minha carinha da praia Nossa Eu não te arrumar Eu vou draftão Custa cedo Entra Custa Custa Ei Entra Especial Isso Eu E Tchau Tchau E Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto